Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje continuaremos trazendo mais farsas que deixaram todos de boca aberta até serem descobertas. Então, senta a busanfa aí e vamos lá. Em 1994, o Domingo Legal estreou O Táxi do Gugu. O quadro mostrava Gugu, disfarçado com peruca, barba e maquiagem, pegando passageiros aleatórios na rua para fazer brincadeiras com eles. No entanto, em dezembro daquele ano, o jornal Folha de São Paulo expôs a fraude, uma mulher que havia aparecido no programa, revelou que tinha sido contratada como atriz pelo SBT e recebido um cachê para participar da esquete. O público era levado a acreditar que as reações dos passageiros eram genuínas, mas, na verdade, as cenas eram previamente combinadas. Segundo ela, a maquiagem pesada que Gugu usava era feita para a televisão da época, de modo que qualquer pessoa no lugar da passageira perceberia que se tratava do apresentador disfarçado. Apesar disso, oficialmente, o SBT sempre negou que o quadro fosse armado. Danato, quando eu fui ver, eu moro ali perto da represa Guarapiranga. Quando eu fui ver, lá no quintal de casa, estava esse negócio aí, rapaz. E você o que acha? No ano 2000, uma família procurou o Fantástico relatando que a casa em que morava tinha sido abandonada, pois eles próprios haviam presenciado diversos fenômenos paranormais, com objetos levitando, espelhos se quebrando diante dos seus olhos e aparelhos que ligavam e desligavam sozinhos. Essa estátua se levitou. Antes de cair ao chão, que é atapetado, ela explodiu. Aqui, tinha um fio de água venta que foi jogado em cima da gente, quebrado, destruído. Ele veio devagarzinho, veio, chegou na minha cabeça, caiu. Durante as gravações, para surpresa de todos, vários fenômenos estranhos foram presenciados pela equipe, como objetos se movendo sozinhos, lâmpadas da equipe caindo, vidros quebrando e até um membro da equipe sendo atingido por cacos de espelho. No entanto, quando o padre Quevedo foi até o local conversar com a família, nenhum fenômeno foi presenciado. Acontece que previamente ele havia pedido para que a equipe espalhasse algumas câmeras pela casa. E com as imagens capturadas, a verdade foi descoberta. As gravações mostraram que os eventos estranhos eram, na verdade, provocados pela filha do casal, que arremessava objetos e tentava derrubar lâmpadas de propósito. Em outubro de 1996, foi ao ar no programa Fantástico da Rede Globo uma matéria incrível, na qual contava o caso de uma menina libanesa que chorava cristais ao invés de lágrimas. O caso de Hasna, que tinha 12 anos na época, intrigou tanto a comunidade médica quanto o público. O repórter César Tralli chegou a presenciar o fenômeno e oftalmologistas renomados foram chamados para tentar entender o que ocorria. No entanto, alguns dias após a exibição da matéria, a farsa foi desmascarada. Após ser levada para uma bateria exaustiva de exames em um hospital, Hasna confessou a uma psicóloga que ela própria, com a ajuda do pai, escondia os cristais nos olhos para simular o suposto fenômeno. Em 1995, a Rede Globo, através do Fantástico e diversas outras emissoras ao redor do mundo, exibiram uma filmagem assustadora mostrando a autópsia de um alienígena. O vídeo teria sido gravado em 1947, logo após o famoso incidente de Roswell, no Novo México, onde se acredita que uma nave extraterrestre teria caído. A filmagem, de 17 minutos, foi vendida globalmente pelo empresário Ray Santilli e causou um grande impacto, especialmente por seu caráter gráfico, com imagens detalhadas do corpo de um ET sendo dissecado. Apesar de diversas dúvidas terem sido levantadas já na época, só em meados dos anos 2000 é que a farsa foi desmascarada. O vídeo havia sido feito por uma equipe de cineastas profissionais, com um produtor vindo a público e afirmando que o vídeo era completamente fabricado. Na verdade, o alienígena era uma escultura, os órgãos eram de animais, e a suposta base militar era, na verdade, a casa da sua namorada. O filme foi cuidadosamente planejado, com adereços, figurinos e filmagens profissionais, ao custo de 54 mil dólares. Edelarzil Munhoz Cardoso ganhou fama nacionalmente como a Mulher do Algodão, isso porque ela era capaz de falar com espíritos e materializar objetos dentro do algodão, atendendo assim milhares de pessoas. Tanto que em 1991, ela ganhou uma reportagem inteira no Globo Repórter. De dentro do algodão encharcado, ela retirava em questão de segundos desde objetos pequenos como pedra e ossos, a objetos grandes como cabeças de animais, peças de roupas, e segundo alguns, até objetos pessoais das próprias pessoas. No entanto, no dia em que o padre Quevedo foi até o local a fim de testemunhar os fenômenos, a médium não conseguiu materializar nada. A sessão então foi interrompida, e durante duas horas, ela rezou evocando a presença dos espíritos, e pedindo para que Jesus a ajudasse na materialização. Na segunda tentativa, ela conseguiu materializar objetos pequenos, uma flor de plástico e um pedaço de osso. No entanto, segundo o padre, tudo não passou de um truque. No momento em que eu visei o senhor que estava lá, e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão, e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection. Mas depois era só a mão direita, e a esquerda estava oculta. Pode tirar qualquer coisa dentre as pernas, do ânus, de qualquer lugar. E um movimento mínimo, é só colocar. Depois fingiu, Senhor Jesus, tem que materializar alguma coisa, e bateu nos algodões. E você, acredita na mulher do algodão ou no padre Quevedo? Você acredita em coincidências? Com os adventos da internet, várias coisas passaram a ser notadas pelo público, como o caso da Dona Elke. Ela foi sorteada para participar do programa da Eliana, e nele ganhou 10 mil reais. No entanto, internautas acabaram encontrando alguns outros vídeos dela participando, coincidentemente, em atrações do SBT. Como, por exemplo, quando por mero acaso, ela caiu em uma das pegadinhas do Silvio Santos. Outra vez foi quando ela participou do Casos de Família. Ela chegou a aparecer até no programa do João Kleber, famoso por criar situações falsas com atores contratados. Teria ela participado por puro acaso de quatro programas? O que você acha? Você acredita que alguém possa ser incorporado pelo diabo? Em fevereiro do ano 2000, o programa Fantástico colocou o padre Quevedo frente a frente com Marcos Fabián Vieira, um homem que afirmava ter feito um pacto com o diabo. O ambiente do lugar era pesado e com pouca iluminação, com imagens e símbolos dedicados ao diabo, mas isso não pareceu intimidar o padre. Assim que a entidade incorporou o rapaz, o padre surpreendeu a todos quando começou a questioná-lo em hebraico, idioma usado na época de Cristo quando foi tentado no deserto. No entanto, o diabo Tupiniquim parecia só conhecer o português mesmo. Ao ser questionado se possuía poderes para fazer trabalhos e feitiços que prejudicassem outras pessoas, ele afirmou que sim, e que tinha poder até para matar. No entanto, Quevedo pediu ao demônio que demonstrasse seus poderes dobrando o seu dedo ou que tirasse sua vida, mas nada aconteceu. Por fim, o diabo disse que o padre Quevedo morreria em breve, mas o padre viveu mais 19 anos. Por favor, mantém os demônios contra mim. Os demônios não podem fazer absolutamente nada.